2 kg de catfish, 1 colher de sal com alho fantástico, 2 limões, 3 cebolas, 2 pimentões, pimenta do reino, cebolinha, salsinha e coentro picadinho, 2 latas de molho de tomate, 200 gramas de camarão limpo. Primeiro, corte o peixe em postas, faça um tempero com o sal com alho e o limão e coloque no peixe e deixe descansar um pouco. Frite uma pitada de sal com alho, adicione os camarões e deixe cozinhar bem. Adicione então todos os outros ingredientes, deixe refogar, coloque o molho de tomate e acerte o sal. Quando ferver bem, coloque as postas de peixe bem arrumadas e não mexa mais. Tampe a panela e deixe ferver por 10 minutos. Está pronto o catfish, que pode ser acompanhado com arroz branco.